A que toca só as melhores É pra beber bem no ar Se ligar no meu barcista Outra rua toca demais Olha aí meu guitarrista Também não vem pra trás Bora Paulinho Pensei não pegar não vou Não pegar não vou Porra, corva que dá tempo de chegar Pensei não pegar não vou Não pegar não vou A onda a gente não capaz da galera pirata Pensei não pegar não vou Não pegar não vou Porra, corva que dá tempo de chegar Pensei não pegar não vou Não pegar não vou A onda a gente não capaz da galera pirata Tem triângulo, tem na bomba Tem, tem sim A terra não sou A bandeira bate assim Mas pensei não pegar não vou Não pegar não vou Porra, corva que dá tempo de chegar Pensei não pegar não vou Não pegar não vou A onda a gente não capaz da galera pirata Pensei não pegar não vou Tô pegando amor Porra, porra, que dá tempo de chegar Pensei na pegando amor Tô pegando amor Há um desenho de toca, faz a galera pirar Tão dançando e desgravando tudo ao vivo Estouradinho de Maracanã U, velho Direto do forró do AP Tem mais uma, Zé Bandeira Que o negócio aqui é bem curtinho Igual gosto de bacuri, meu filho Vinturas Automotivo, meu patrão Gê E se quiser fazer sucesso é só me acompanhar Pega esse swing que você vai estourar O suco, o roma é top e eu vou te ensinar Pra tocar no varendão vai ter que copiar Copia, 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 copia E deixa que aqui nas guia Copia, 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 copia Que a gente ia Copia, 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 copia E deixa que aqui nas guia Copia, 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 copia Copia, 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 copia Que a gente ia dizer que tem que ter balão Isso aqui não é brincadeira Se forró é arrochado Isso aqui é a Zé Bandeira, pai Copia, 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 copia Copia, copia e deixa que aqui nas guia Copia, 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 copia Copia, 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 copia Que a gente cria Copia, 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 copia Copia, copia, copia E deixa que aqui nas guia Copia, 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 copia Copia, copia, copia Que a gente cria E por automotivo meu patrão Copia aqui na Escrivia Bora meu patrão Naldo nas confecções Homem é moral E na sopona Zé Bandeira Eita porra já Chegou no forró, quero saber quem é Quem ganhou o apelido de Dono do Cabaré Chegou no forró, quero saber quem é Quem ganhou o apelido de Dono do Cabaré Banda de garrão pra impressionar Diga o paredão em bala o porro pra dançar Farrar sem limite, derramando em uís Aonde ele vai a mulherada vai atrás Chegou no forró, quero saber quem é Quem ganhou o apelido de Dono do Cabaré Chegou no forró, quero saber quem é Quem ganhou o apelido de Dono do Cabaré Chegou no forró, quero quero saber quem é Quem ganhou o apelido de Dono do Cabaré Chegou no forró, quero saber quem é Quem ganhou o apelido de Dono do Cabaré Vem essa pai Bora meu patrão Samarone, o rei de Caraí Bora ladrão Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Ele pede uma luz que tu na nota de cem Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém O cara pede uma luz que tu na nota de cem A mesa dele é uma mesa reservada E nesse forró tem mais moral que esse cara Nas outras a bebida, que a caneta também O caderninho dele é uma luz que tu na nota de cem Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Ele pede uma luz que tu na nota de cem Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém O cara pede uma luz que tu na nota de cem Ele pede uma luz que tu na nota de cem Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém O cara perdeu maluco escrito na nota de cem Isso é Zé Bandeira, véi História que é mordida, você vê o historaguinho de Maracanã Lili, com Bora, Samarone, o rei de caraí Esse banda pra ser boba tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada Tem que ter pegada pro povo dançar Se não tiver pegada, eu vou mandar parar Olha que banda pra ser boba tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada Tem que ter pegada pro povo dançar Se não tiver pegada, eu vou mandar parar Pra tocar no paredão Tem que ter pegada O carro de som Tem que ter pegada Pra tocar na ra Tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada Pra tocar no paredão Tem que ter pegada Tem que ter pegada Pra tocar a raça Tem que ter pegada Se não tiver pegada ela não tá com nada A galera que entra dentro do salão Banda é boa vez na montação Não adianta ser atualizada Por rozeiro mostra É de banda que tem pegada Banda pra ser boa tem que ter pegada Não tiver pegada ela não tá com nada Tem que ter pegada pro povo dançado Se não tiver pegada eu vou mandar parar Olha que banda pra ser boa tem que ter pegada Tiver pegada ela não tá com nada Tem que ter pegada pro povo dançado Se não tiver pegada eu vou mandar parar Venturas ao bom motivo meu patrão chegar Vem mais uma Zé Bandeira Avenida Dê do conjunto Zé Rá Vem mais uma Zé Bandeira Bora meu patrão da aula do rei das confecções Mas quando a minha banda toca a galera não para Não para, não para, não para Pegada sua e cadê seu fone na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca a galera não para Não para, não para Pegada sua e cadê seu fone na cara Na cara, na cara A minha banda é diferente, não tem perigo Grava aí, dança A galera, o som do paredão Pegada é envolvente e manda na parada O povo dançado gosta de banda que tem pegada Sofone na cara, no rei das confecções Sofone na cara, no rei das confecções Bora alucinando Quando a minha banda toca a galera não para Não para, não para Pegada sua e cadê seu fone na cara Na cara, na cara Quando a minha banda toca a galera não para Não para, não para Pegada sua e cadê seu fone na cara Na cara, na cara Se for o zero, for o zero, tô voltando pra moer Se for o zero, tô voltando pra descer E nessa pegada vai fazer o som tremer E nessa pegada vai fazer o som tremer Se for o zero, tô voltando pra moer Se for o zero, tô voltando pra descer E nessa pegada vai fazer o som tremer Nessa pegada vai fazer o som tremer Minha pegada é surrigada No seu paredão você vai me tocar Para o patrocinel No seu paredão você vai me tocar No seu paredão você vai me tocar Essa é a bandeira e manda o vivo, segura no forró que é nóis Oh, banda sul vingada, oh banda sul vingada O gozeiro gosta de deixar nossa pegada Oh, banda sul vingada, oh banda sul vingada O gozeiro gosta de deixar nossa pegada Oh, banda sul vingada, oh banda sul vingada O gozeiro gosta de deixar nossa pegada Oh, banda sul vingada, oh banda sul vingada O gozeiro gosta de deixar nossa pegada Banda pra ser porra tem que ser suingada Pra tocar bem redondinho se fazer muita zoada Tem que ter burubundo, tem que ter baragada O gozeiro não gosta mesmo de dançar Oh, banda sul vingada, oh banda sul vingada O gozeiro gosta de deixar nossa pegada O rozeiro gosta de ditar nossa pegada Música Música O rozeiro gosta de ditar nossa pegada Música Bora velha São Tiago, homem da Via Motos Sou de Dene de Bibi Música Música Zé Madeira e manda ao vivo Essa fone de Zé Madeira Tô esperando você a qualquer hora, amor Pode bater na porta do meu coração Tirei a sábia, arranquei a peçadura Pra ter você de encontrar minha solidão Tô esperando você a qualquer hora, amor Pode bater na porta do meu coração Tirei a sábia, arranquei a peçadura Pra ter você de encontrar minha solidão Vem, vem pra essa coisa que eu tô gostando Tirei a sábia, arranquei a peçadura Tirei a sábia, arranquei a peçadura Tirei a sábia, arranquei a peçadura Vem, 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 cuidado meu amor Vem, 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 cuidado meu amor Para sobrinho Hot shot Para sobrinho A gente come e come ainda, pede mais A junidária é minha nega Cozinha bem pra quem tá feito Pois o cozido que ela faz A gente come e come ainda, pede mais Eu gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Eu gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Ela é bonitinha, ela é cheirosinha Cozinha bem, anda pelo maquera Quando aproveita o cozido dela A gente come e come ela, vou me casar Eu gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Eu gosto do cozido dela Do cozido dela, do cozido dela Enquanto você dorme numa cama Fofinha, fofinha Eu durmo numa cama Sem gozão, toda de pau E moro numa tabéria Enquanto eu durmo numa cama Fofinha, fofinha Durmo numa cama Sem gozão, toda de pau Moro numa tabéria Enquanto você passa Fofinha, fofinha Eu durmo numa cama Sem gozão, toda de pau E moro numa tabéria Enquanto eu durmo numa cama Enquanto eu durmo numa cama Fofinha, fofinha Durmo numa cama Sem gozão, toda de pau Moro numa tabéria Enquanto você tem conforto Eu vivo quase morto Sem poder dormir A minha noite é a noite tristeza Por sua beleza Vive a me ferir Eu tenho tanto amor pra dar É só me chamar É só me impedir Eu tenho tanto amor pra dar É só me impedir Enquanto você dorme numa cama Fofinha, fofinha Eu durmo numa cama Sem gozão, toda de pau Moro numa tabéria Enquanto eu durmo numa cama Fofinha, fofinha Durmo numa cama Sem gozão, toda de pau Moro numa tabéria Grava tudo aí, dando a CD O Estouradinho de Maracanã U, véi Cezé Bandeira direto do Forró da AP O Arnaldo nas confecções, meu patrão Estoura automotiva, meu patrão G.A. Estouradinho, como será? Alisson Só você Só você Pra me fazer sofrer assim Só você Que não tem nem pena de mim Só você Faz comigo o que bem quer E me passou Qual a hora que você Se esqueci Se esquecido por você Chegar ao fim Não é você Não é você Quem vai ter nem pena de mim Eu te juro Eu te juro Meu amor Meu amor Não faz assim Comigo não Lembre que Você também tem coração Meu amor Tecido Tecido que você Me faz Quando vim Peio de perdão Tarde demais Dá-lhe na sanfona Dá-lhe na sanfona Capricha, cachorrinho de gesso Bora, Anivaldo Fala pra mim, falador Meu amor, por onde anda? Você que conhece tudo Você que sabe de tudo Fale logo, por favor Fala pra mim, falador Fala pra mim, falador Pois é só você que sabe Por que a culpa lhe cabe Mas foi você que fofocou Foi você que fez fofoca Pra acabar com o nosso amor Fofocou 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 Era grande o nosso amor Fofocou 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 A partir de hoje, tô o homem de uma só mulher Tô virado, já trezei, tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, eu não fui despedida na balada dessa vez só ter Eu sosseguei, não ganhei a rota plano do que eu tava procurando Eu achei em você Se quer se lembrar, eu sou pra perfeito E a Chiba lá já tem seu parceiro Vou ficar em cada mano o dia inteiro Dividir comigo o seu brincadeiro E nessa vida agora somos dois, seis, quatro Quantos você quiser A partir de hoje, tô o homem de uma só mulher Se quer se lembrar, eu sou pra perfeito A Chiba lá já tem seu parceiro Vou ficar em cada mano o dia inteiro Dividir comigo o seu brincadeiro E nessa vida agora somos dois, seis, quatro Quantos você quiser A partir de hoje, tô o homem de uma só mulher E nessa já o homem da ViaMotos Para o subterrâneo de Bibi Pinturas Automotivas, meu parceiro Jean A Avenida D do Conjunto Ceará É o estouradinho do Conjunto Ceará, meu filho O homem tá estourado Vem mais sucesso, vem mais sucesso Agora meu patrão Daniel, o homem do frigorífico É de Sansana, guitarrinha gostosa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Eu acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus regados As minhas fotos que você curtiu Eu tô seguindo você E aí Bora, doi, Pereira O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer, eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares te olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares te olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos é gravando tudo ao vivo O estourado do maracanaú Bora, Baral Baraval fechou O homem que fundou e afundou O forró do povo Ah, ladrão Agora Paulino vai na amizade Olha a farinha da mulher da mídia Olha nós Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Se eu mandei o doendo assim Não pensei em que esse amor Me pudesse machucar E um lágrima de dor Onde cai no verde De valor, Rafael Baby De vez tão longe Limita um instante Além do horizonte Yeah, baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol me toca Parecendo um beijo Você Desde o sol me leva Pra acordar nos braços Você Baby Baby Me vejo longe De mim tão distante Além do horizonte Yeah, baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Para o meu patrão Clênio O homem do depósito Construção e construí Móveis É o homem da rua Céia Pinturas Automotivas O parceiro de ar Bora, Lucivando Adriana Tu tem muita chifre, véi Só você não vê Finge que não sabe Eu estou vivendo Por causa de você Sonho que não vê Luz da cidade E eu sinto só Por causa de você Hoje eu quero tanto Tanto que nem sei dizer Minha felicidade pra mim É nunca perder você Peço uma estrela Pra te convencer e finir E eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Para a zanfonia Dandancelha Estoura, que é nóis Dandancelha Peço uma estrela pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você e não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você e não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você e não a você sem mim Eliane e Alex marcando o Brasileiro com nós Dan Dan CD gravando tudo ao vivo, direto do Forró do AP Eu não sou ninguém sem mim Meu patrão Caju, homem do Forró dos Meninos Vânia Farias gravando tudo ao vivo Eu não sou ninguém sem mim Bora Samarrão e o Rei de Caraí Música Bora meu patrão Naldo da confecção O Homem é Moral É o Rei das Confecções Música 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 Pinturas Automotivo, meu parceiro Jean Avenida Dedo Conjunto Ceará A concorrência tá ficando pra trás Música Bora meu patrão Caju Bora meu patrão Caju O Homem do Forró dos Meninos Tamo junto, véi Música O Homem do Forró dos Meninos Daqui a pouquinho tem meu parceiro Cacá Música 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 Lúcio Ivan tá bem acompanhado do meu patrão Música Música Marinaldo, rei da confecção Música 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 Grava tudo aí das Mercedes Música Música A Câmara do Brasil Manda de Holanda Galera do sítio da vovó Galera da Cícero, meu baixista Galera do sítio da vovó 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 Agora meu parceiro Paulinho do Badamizade Cezé Bandeira 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 Cezé Bandeira